Não lembro do seu nome, mas foi de madrugada Sei que ficou um beijo e acordei na estrada Não vai lhe dizer que tá tudo agonhado Mas no bolso encontrei um bilhete tão braço Mas eu não vou abrir, você tem que abrir Não, não, eu não quero abrir, você vai abrir Enquanto eu abrir, eu morro bem Pra que eu não vou desesperar Quem vai me assumir, quem vai tomar cuidado bem Você fala comigo, me diz como é que eu vou fazer Odeana, onde anda, onde anda essa mulher Me diz onde anda, onde anda, onde anda essa mulher Quem vai assumir, quem vai tomar cuidado bem Quem vai falar comigo, eu não faço assim A mulher de mim eu sei ver Odeana, onde anda, onde anda essa mulher Me diz onde anda, onde anda, onde anda essa mulher Quem vai assumir, quem vai assumir, quem vai assumir, eu não faço assim Odeana, onde anda, onde anda, onde anda essa mulher Me diz onde anda, onde anda, onde anda essa mulher Quem vai assumir, quem vai tomar cuidado bem, eu não faço assim Quem vai assumir, 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 quem